Aí beleza, ó, no vídeo de hoje eu vou te mostrar os cuidados que você deve ter aí na hora de cortar um cabelo crespo Todo na máquina, beleza? Mas antes disso, ó, se inscreve no canal aí, ô abestado Clica aí no botão vermelho aí, se inscreva no canal Clica no gostei também pra ajudar a propagar o vídeo aí, tá beleza? Se inscreva logo aí pra nós começar esse vídeo Ah, pessoal, já ia me esquecendo, ó, se você quiser adquirir essa ferramenta aí pra ter um controle melhor das suas coisas aí no seu salão O Trinx tá dando aí, eu tenho um código aí que o Trinx disponibilizou pra nós, ainda tá disponível O Trinx tá dando 30 dias pra você testar a ferramenta gratuitamente e mais 50% de desconto se você quiser aí adquirir a ferramenta Ferramenta muito importante aí pra quem trabalha com barbearia, salão, enfim Pra você ter um controle de todos aí os seus, suas entradas, as suas saídas e todo o seu estoque de produtos, tá bom? Link na descrição, ferramenta Trinx, só clicar lá e se cadastrar Muito bem, então vamos lá Nesse tipo de cabelo aqui, onde a cabeça, o cara é gordinho, nesse tipo de cabelo tem dois possíveis erros que você pode estar cometendo Primeiro Nunca passar a máquina somente uma vez Estamos passando a máquina zero aqui Tem que passar a máquina duas vezes pra tirar os possíveis vultos que esse tipo de cabelo deixa Os cabelos ficam um pouco grandes Na primeira vez que você passa a máquina, não tira todo Aí o cliente vai pra casa com aquele resto de cabelo na cabeça Então o jeito que você tem que fazer aqui é forçar um pouco essa máquina E passar sempre duas vezes a máquina nesse cabelo aqui Porque é natural ficar algumas sobras Porque o cliente tem alguns buracos, algumas valazinhas na cabeça E isso pode ficar com o cabelo Então você força um pouquinho e usa bastante aí a ponta da máquina, tá vendo? Que fica alguns restos de cabelo Então esse é um erro comum que eu vejo os iniciantes aí cometendo Então é ter cuidado pra não cometer esse tipo de erro Passar a máquina bem passado, viu? Aqui ficou mais uns restos Eu quero alertar vocês a não cometer esse tipo de erro Porque isso faz perder cliente, beleza? Então passa com a ponta da máquina Passa duas, três vezes se for necessário Mas nunca deixe resto de cabelo Isso é um erro que você com certeza deve estar cometendo aí Muito bem, nesse tipo de cabelo Como o cabelo é simples O mais importante é se fazer o acabamento Pezinho aqui A gente tá fazendo o rascunho aqui do pezinho A gente tá usando a máquina de acabamento Se você não tiver essa máquina vai direto com a gilete Aqui atrás, nunca fazer acima dessa cova aí Você nunca desfaça esse tipo de cabelo Sempre abaixo dessas covazinhas que esse cliente tem na nuca E o pezinho, você tem que caprichar no pezinho Porque o cliente já é máquina zero Então você tem que chamar a atenção pra esse pezinho Fazer o pezinho da melhor forma possível O mais alinhado possível Lembrando sempre que nunca entrar demais O cliente não ficar aí com o pezinho no meio da cabeça Com a cabeça verde aí Na parte do navalhete A gente vai seguir o que a nossa máquina de acabamento fez Se não tem máquina de acabamento Você vai direto na navalhete, tá? Mas é importante Você caprichar mais nessa parte aqui Pra chamar a atenção pra esse pezinho Porque nesse cabelo curto Qualquer parte que ficar torto As pessoas vão ver Porque o cabelo Ele mostra mais o pezinho, tá? Que como eu te falei aqui atrás Você nunca faz acima dessa cova Se o cliente tem Nunca sobe esse pezinho atrás Lembrando sempre que no acabamento Sempre o menos é mais Quanto menos você tirar Mais sucesso Mais extra Você vai ter nesse acabamento aí, tá? É só algumas dicas aí De cabelo crespo Pra você entender Que às vezes O cabelo simples de fazer É o que faz nós perder cliente, tá? O alinhamento aqui na orelha Nunca subiu demais também Aqui na parte de cima Com o auxílio do espelho Essa parte frontal dele aqui Na parte da testa Tirando o mínimo possível Com o auxílio do espelho Você vai alinhando aí Sempre ajeitando E vendo os detalhes Medindo se for possível E vendo os detalhes aí Pra você deixar isso Mais alinhado possível Lembrando que a cabeça Ela já tem uma anatomia É só você seguir, tá vendo? Eu tenho vídeos aí Que mostra detalhadamente Como você fazer isso Vai ficar na descrição Mas esse vídeo é um alerta Pra chamar a atenção Pra você Nunca e nunca Deixar restos de cabelo Na cabeça do cliente Sempre passar a máquina De duas a três vezes Nesse tipo de cabeça Que tem vários buraquinhos aí Beleza? Finalizando aqui O nosso pezinho Eu vi que essa parte Que tá um pouco torta E eu consertei Tá vendo? Nosso resultado final Tá? Ficou bem alinhado Bem cortado Cliente satisfeito E é isso aí Forte abraço Faça aí E deixe seu like